a primeira repartição é do alto da sobrancelha vai puxar um rabinho lá para trás e prender aqui no alto eu já cobri com o próprio cabelo você pode deixar esse rabinho puxado baixinho ou você pode puxar umas mexinhas e deixar ele mais topetudo o próximo passo é tirar duas mechas de cabelo das laterais você não vai puxar lá da frente você vai trazer assim mais ou menos na metade fazendo uma meia lua e puxando uma mecha que vamos reservar fazer a mesma coisa do outro lado na mesma altura de lá trazer uma mecha uma meia lua e agora eu vou pegar as duas as duas mechas e vou reservar lá no alto lá na frente que eu vou usar depois próximo passo agora sim eu vou pegar lá da frente na mesma altura dessa daqui ó aqui ó penteio e vou puxar a mesma mecha lá do outro lado as duas mechas que eu peguei nas laterais mais à frente eu vou prender no mesmo elástico de silicone lembrando que aquelas duas estão reservadas lá em cima agora na última passada na última volta você não vai puxar o cabelo todo você vai deixar uma barriguinha aqui vou repartir no meio agora sim eu vou trabalhar com aquelas duas que eu separei lá em cima pentear bem se quiser passa um gel uma serinha ou até mesmo fazer com ele molhado agora por dentro ó você vai colocar dois dedinhos de trás para frente se você preferir pode usar um passador e vai trazer para trás aqui aqui atrás puxou por dentro da argolinha agora você vai lá atrás onde você amarrou vai passar dois dedos também por dentro ó essa mesma mecha vai trazer lá e de novo essa mecha essas mechas que estão fixas vai vir por dentro da mesma argolinha só que dessa vez você vai trazer você vai colocar os dedos de cima para baixo e puxar mecha de baixo para cima você já fez a primeira alça da nossa trança vamos fazer igualzinho do outro lado vamos lá do outro lado penteando a mecha se preferir passar um gelzinho alguma coisa dois dedinhos aqui dentro dentro da argolinha esquerda trouxe a mecha agora lá atrás aquela que eu amarrei aquela mecha que ficou presa aqui dois dedos aqui dois dedinhos por dentro dela e vou trazer a minha mecha fixa por dentro dela volto na argolinha agora dois dedinhos de cima para baixo e puxo e puxo a mecha de baixo para cima assim eu estou com duas argolas prontas essas minhas duas mechas mechas que são as que saíram daqui do meio que são fixas eu vou novamente reservar lá em cima para trabalhar de novo duas mechas daqui das laterais mais uma vez vou pegar uma mecha nas duas laterais e de novo prender num rabinho só onde eu vou puxar ó e fazer argolinha e o mesmo processo novamente pego essa argolinha reparto ela no meio esta eu vou fazer com o passa cinta para você ver como é então a primeira eu trago a mecha de frente para trás ó na argolinha depois eu vou passar essa mesma mecha por dentro daquela que eu segurei com o elástico e de cima para baixo então vou colocar aqui meu passador jogo a mecha por dentro e vou puxar agora eu faço o contrário eu trago a mecha de trás para frente da argolinha e vamos fazer mais uma vez do outro lado eu vou passar a minha mecha por dentro da argola de frente para trás agora eu vou pegar esta mesma mecha e passar naquela parte que eu prendi com o elástico de cima para baixo eu acho mais fácil como fazer com os dedos esse daqui tem uns que o passador ajuda e novamente pela argolinha só que desta vez eu vou passar de trás para frente formando mais uma parte da minha trança e agora vamos para a última parte que eu vou passar de trás para frente Vou fazer tudo igual de novo, novamente. Enquanto eu faço essa última mexinha, nós vamos mandar beijo. O primeiro beijo vai para o canal Cássia Ternura. Ela tem uma filha, Gabi, tem um canal de variedades e elas são de Brasília, no Distrito Federal. Um beijo para as duas meninas. O segundo beijo é com foto. Raimunda Alves não me disse a cidade dela, mas estou colocando a foto da trancinha dela aí. E você que quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui nos comentários o seu nome, a sua cidade. E quer mandar foto do seu trabalho? Tem o nosso grupo no Facebook, Tranças e Penteados Grupo. Essa parte de baixo você pode finalizar trazendo tudo ou num rabo de cavalo ou numa trança de três pontas. Vocês pegam os dois rabinhos aqui do lado que sobraram, mais um no meio ou só os dois. Prende tudo num elástico só e faça do jeito que você preferir. Ou cobrir com um elástico ou colocar um adorno da sua preferência. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todo sábado uma novidade. Gente, essa é a maravilhosa de hoje. Ai, eu amei isso. Que coisa mais linda que fica. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E até a próxima. E até a próxima.